I cannot breathe through toxic skies, you pollute me with your lies, thought I'd die long with my sense Salve, salve rapaziada do canal, mano, pra você que tá chegando aqui agora e não me conhece, eu sou o Fabio Guime Plays Eu gravo vídeos aí atualmente de Android pra vocês, tá ligado rapaziada? Bom família, hoje eu tô aqui trazendo pra vocês esse jogo de motos brasileiras para celular Android, rapaziada Esse jogo aqui família, ele é muito top, dá um liguzão aí na minha skin, mano, ó, tô todo trajado aqui, ó, de YouTube, rapaziada Ó, chave demais, né mano, ó, minha R1200 aí Eu tô aqui na minha casa, rapaziada, esse jogo aqui, mano, ele é muito foda e vai rodar aí em todos os celulares Android Pra você que quer baixar esse jogo, o link vai estar aqui na descrição pra todos vocês estarem baixando, beleza rapaziada? O jogo é totalmente de graça e vai rodar de boa aí no seu celular, beleza? Então família, pra você que tá chegando no canal aqui agora, que é o de paraquedas e não é inscrito, já vai nesse botãozinho vermelho aí embaixo Se inscreve, ativa o sininho, porque isso me ajuda demais, rapaziada Então eu quero ver geral aí, família, me ajudando nessa parte aí, fechou? Rapaziada, eu quero ver também 200 likes aqui nesse vídeo, cara, regaça o likezão, que o seu like ajuda demais Então deixa aqui o likezão pesado, mano Então rapaziada, tamo saindo aqui, ó, bora sair aqui, ó, da nossa casa, dá um liguzão, ó Tô caindo em 1200, nossa senhora, bicha berra demais, hein família? Ó, bora chamar no grau, hein rapa? Ó, toma o grauzão, daquele jeito, família, ó Só grau, fi, de R1200, ó, com os pisca ligados, fi Cê tá doido, rapaziada, chama Pé no banco, família, ó Aí cê toma Rapaziada, esse aqui é um dos melhores jogos, mano, aí, ó De motos brasileiras pra celular, rapaziada, ó Cê tá doido, minha família, ó Bora mandar aqui de câmera, ó Toma, rapaziada Eita, minha família, cê tá doido Bora descer da motoca aqui Então, rapaziada, esse jogo aqui, mano Ele é da empresa do SEB Games, mano Que é do Rebaixados Elite Brasil lá, né, rapaziada Do Carros Rebaixados Online Mano, que jogaço, cara, cê é louco E família, o jogo contém várias coisas, tá ligado, mano Tem até favela Então vou tá mostrando pra vocês, beleza, rapaziada Bora pegar a moto aqui de novo Vamos que vamos dar aquele jeito, rapaziada Ó, deixa eu amuntando aqui Vambora, fi, esqueça tudo, ó Vambora então, rapaziada Partiu, ó Tem um minimapa aqui, ó, na direita, ó Dá um liguzão pra vocês aí, rapaziada Tem posto de gasolina, ó Como vocês tão vendo, ó Tem loja de... Um supermercado, né, eu acho Escola, várias coisas, mano, ó Hospital O jogo é completo, rapaziada É completo mesmo, ó Sistema aí, ó Barra do seu Zé Autoescola Bora encostar aqui na autoescola, rapaziada Bora ver aqui, ó Autoescola Bora encostar ali, então, na autoescola O mapa já marca pra gente, mano O game é completo, cara Cê é louco Eu acho que tem como a gente pôr o capacete também, ó Bora lançar o capzão, rapaziada Será que tem como? Acho que não, né, mano Temos que comprar, né, rapaziada Ó Mano Que jogaço, velho Cê é louco Ó, bora passar aqui no posto, mano Ver se tem como a gente dar uma abastecida Eita Quase que eu bato a R1200, mano Tá maluco Quase que eu bato a Miliduke Eita, rapaziada Será que tem como a gente abastecer? Será que é possível? Acho que não, né Ainda não, né, mano Vambora, rapaziada O game também tá contando o câmera primeira pessoa, ó Ó a câmera primeira pessoa, ó Cê é louco, rapaziada Chave, né, mano Olha Vambora, família A câmera primeira pessoa aí, ó Chave demais, né, rapaziada Então vamos encostar aqui, então, família, ó Deixa eu parar aqui, ó Encostar aqui na autoescola, né Vamos ver se a gente consegue tirar a nossa carteira, né, família De motorista Bora ver se a gente consegue aqui entrar Será que tem como entrar aqui dentro? Acho que não, né, mano Ainda não, né Bora ver aqui a autoescola, ó É, rapaziada Não tem como a gente entrar ali ainda, mano, tá ligado, ó Na autoescola Mas quem sabe aí nas próximas atualizações, né A gente consiga tirar a nossa habilitação Então, rapaziada, ó Tem a loja de roupas aqui, ó Pra você tá escolhendo o seu personagem Bora lá, dá um jet lá Rapaziada, o jogo tem muitas motos, mano É bastante divertido, cara Cê é louco, mano Cês vão curtir demais, rapaziada Nossa senhora, mano Que jogo, hein Vambora, então, minha família, ó Dá aquele jeitão, rapaziada Vou lançar um grauzão aqui pra vocês, ó Vambora, família, ó Lançar aquele grauzão Pancada Toma, rapaziada Com o pé no banco, ó Dá aquele jeitão, ó Chama Cê tá doido, rapaziada, ó Vambora, ó Chama Só pé no banco, rapaziada Aí cê toma Ó Tá ligado, rapaziada Vou encostar aqui, então, ó Olha Chama, minha família Cê tá ligado, filho Mano do céu, cara Que jogaço E aqui, rapaziada Vai ter a loja de roupas, né Pra você tá trocando o seu personagem, ó Vários personagens, tá, rapaziada Tem como escolher a skin dos youtubers aí, ó Dá um liguzão pra vocês, ó Só você passar aqui, ó Que vai ter vários Várias skins de vários youtubers, tá ligado Vai ter essas outras roupas aqui também, ó É isso, rapaziada Cê escolhe a roupa que cê quer aí Eu vou ficar com esse kitzinho de youtuber aqui mesmo Tá ligado Achei da hora Chave, legal demais Nossa senhora Olha os pisca, rapaziada Os pisca que é chave, né, mano Cê é louco Ó Tem como a gente encostar aqui também na... O jogo também tem farmácia Tem conveniência, né, mano É isso mesmo Tem até boate Que é isso, mano O jogo tem até boate, rapaziada Olha que da hora Tem como a gente pintar a nossa moto Mano, vamos fazer, rapaziada Pera aí Antes da gente encostar lá na conveniência Pra comprar alguma coisa Bora Encostar, rapaziada Pra gente Tá mexendo na nossa moto, né Deixa eu vir aqui no minimapa Cadê a oficina, rapaziada Oficina, oficina, oficina Cadê? Tem que ter uma oficina aqui no game, mano Aqui a oficina aqui, ó Achei, rapaziada Bora encostar então na oficina Dá aquele jeitão, né, meus parceiros Só no controle, rapaziada, ó Ó o barzinho aí, rapaziada O barzinho do seu Zé, ó Ó Grauzinho perto do bar do seu Zé ainda, hein, rapaziada Eita Chama, família Só grauzão que fala Encostar aqui, ó Na mecânica então, rapaziada, ó Toma Eita Chegamos com o estilo aqui na mecânica, hein Bora aqui então mexer na nossa moto, rapaziada Ó, dá um liguzão pra vocês aí, família, ó Tem como a gente botar escapamento, né, mano Ó, só o cano, tá ligado Bora ver aqui, rapaziada Se tem como a gente botar só o cano Ó, aqui é os sons, né, mano Os roncos, né Mais alto, mais baixo Ó Tá ligado Ó Ó Ó, barulhento, hein, rapaz Acho que esse aqui tá chave, hein, rapaziada Ó Cê tá doido, mano Aqui é a cor do escapamento Aqui é a troca, né, ó Só o cano, rapaziada Chama Olha, mano, o bagulho só o cano Que isso, rapaziada Eu quero pôr o diretão, mano Escapamento aqui não vai combinar, não, mano Quero o diretão na R1200, mano Cadê o diretão? Será que tem? Tem não, né, rapaziada Ó Deixar o bagulho só o cano, rapaziada Só o cano, filho Cê é doido Bora voltar aqui, então, ó Tem como a gente botar metálico, né Os escapamentos, mas não tem Ó, bora ver aqui, ó Ó Tem que ser um berrando, rapaziada Ó Dá um ligue, rapaziada, ó Isso ali tá chave, mano Daquele jeitão Deixei ela só o cano, rapaziada Ó, vamos tirar os retrovisores Será que tem como a gente tirar? Ó, vários retrovisores aí, ó Das outras motos J6, tá ligado? Quero deixar sem nada, mano Será que tem como? Opa, aqui, ó Se liga, rapaziada Olha Agora o bagulho tá chave, hein, mano Cê é doido, rapaziada Esse jogo aqui é o melhor, mano Tá maluco Escapamento Rabeta Vamos eliminar tudo Arrancar a placa, rapaziada Bora fazer o bagulho acontecer, ó Tá ligado, família Com placa, sem placa Vamos ficar no desacato, filho Tá ligado Nossa senhora, rapaziada Que que é isso, cachorro, ó Toma Vamos pintar ela Será que tem como pintar, ó Tem, rapaziada Vamos colocar ela vermelha, mano Vermelhona Fica chave, tipo, ó Cê tá doido Tem como pintar o tancão também dela? Cadê, rapaziada? A frente, ó A frente vão deixar com o cu, ó Bora ver Bora ver, rapaziada, ó Sem a frente Olha aí pra vocês, rapaziada Depenar Deixar o bagulho ir bodão, mano Só que bodão vai ficar feio, né, parça Cê é louco, ó Aqui a gente pinta a frente dela, ó Não, esse aqui é o... É o... É o coisa, né, rapaziada Vou deixar só assim, ó Assim tá bom Essa aqui é a cor do farol Então, rapaziada, ó Tamo deixando o bagulho ir como? Daquele naipe, família, ó Tem como pintar os para-lama, né, mano Olha as rodagens aí, ó Bora ver, rapaziada, ó Bora ver, família, ó Só as rodas aí, ó Chave, rapaziada Tá ligado? Vou deixar a originalzinha mesmo, mano Que originalzinho o bagulho é daquele jeito, né Tá ligado? Tá isso, rapaziada Não tem muito mais do que mexer, né Ó, esse bagulho aqui é pra aumentar a rabeta da moto, né É isso? Acho que é isso mesmo, mano Não, pra arrancar as grades Ó que da hora, rapaziada Arrancar até as grades da... Da R1200 Deixar o bagulho ir bode Não deixar nada Que as grades ficam chave Eu acho que assim tá da hora, rapaziada Ficar mexendo muito não vai... Ó, já deixamos o bagulho ir como? Daquele jeito, né, meus parceiros? Tá ligado, ó Fala se não tá no desacato, rapaziada Chama Ó Nossa senhora Que R1200 tá chave, hein, rapa Ó E o roncão da bichuda tá como? Naquele naipe, fi Ó Toma Vou dar até uma câmera aqui melhor, rapaziada Ó, chama Ó essa câmera aqui de lado, ó Ó como é que a bichona ficou, rapaziada Sem placa, mano Sem retrovisor No desacato Toma pé no banco, fi Daquele jeitão Esqueça tudo, rapaziada Ó Chama Vamos encostar aqui então, rapaziada Bora encostar onde? Tem a loja de capacete, né, mano Vou mostrar a loja de capacete pra vocês, rapaziada Deixa eu descer do grau aqui, ó Bora encostar lá, ó Tirar o pé do banco aqui Aí, rapaziada, ó A loja de capacete aí, ó A loja de cap, ó Mano, o jogo é completo, família Completíssimo Olha só Nossa senhora Que que é isso, mano Vamos entrar aqui então Tem vários cap, rapaziada Ó, cap 1 Cap 2 Cap 3 Só que eu não quero comprar o cap, né Eu vou tá tirando ele E dá hora legal, fi Esqueça tudo Por último, rapaziada É... Eu vou tá mostrando pra vocês aqui Mais uma coisinha, mano Bora ver aqui o que a gente vai mostrar, rapaziada Vamos tá encostando aqui então, mano O jogo tem até hospital, ó Boate Bora encostar aqui na boate então, rapaziada Ó, dá aquele rolê monstro lá E é isso, né, minha família O jogo está na descrição pra vocês estarem baixando Beleza, rapaziada O game é completo, mano Completo mesmo Eita, já ia passar direto Ó Cê é louco, fi Chama Bora botar na primeira pessoa Tá ligado Ó como é que ficou chave, rapaziada Cê é um retrovisor O bagulho fica da hora, fi Bora encostar aqui então, rapaziada É aqui, ó Chama, minha família Esqueça tudo, ó Encostamos aqui então, rapaziada, ó Dá um liguzão pra vocês aí, ó Só não tem como entrar, né, no bagulho Mas tá ligado Então é isso aí, rapaziada Ó, daquele jeitão Ó Arrancou seta Arrancou tudo, rapaziada Nem liga mais Só os pisca da... Aí, ó Só os pisca da frente, fi Esqueça tudo É isso, rapaziada Dá aquele jeitão, minha família O jogo é isso aí, fechou? Espero que vocês tenham gostado É isso, rapaziada O jogo tá aí abaixo, na descrição Eu tô indo nessa Um forte abraço É nóis E valeu, família